Ora, está começando agora aquela entrevista do delegado que apura o caso do desaparecimento e dos corpos encontrados carbonizados em dois carros, um em Unaí e outro aqui em Cristalina. Vamos acompanhar o que ele está dizendo, é o delegado encarregado do caso. As polícias que eu mencionei colocavam os dois indivíduos nos locais dos dois crimes. O crime que aconteceu nos corpos que foram encontrados no dia 13, na região de Cristalina, e os corpos que foram encontrados no dia 14, na região de Unaí, certo? Ao todo, nesses dias, do dia 13 ao dia 16, nós tivemos três ocorrências de desaparecimento de pessoas que nos foram encaminhadas para apuração. Ao todo, nós procurávamos por dez pessoas. A Elisa Mar e os seus filhos foram encontrados na região de Cristalina. Ao todo, nós tivemos ali, estamos aguardando o laudo pericial, mas a investigação nos leva a crer, que era ela e os seus familiares que ali estavam. Nós tivemos os quatro corpos dela e das três crianças carbonizados naquele local. E, no dia 14, nós encontramos dois corpos que a polícia de Goiás identificou como do sexo feminino. E nós temos mais quatro pessoas que estavam desaparecidas. E as investigações começaram. Essas quatro últimas pessoas que não foram encontradas o corpo, e a gente estava focando neles como desaparecida, é o Marcos, o Tiago, o Marcos, que seria o marido e o pai das duas últimas vítimas, e o Tiago, que seria o marido de Elisa Mar e o pai das três crianças. Nós estamos dando os dois como desaparecidos. Nessa ocorrência, também trazia a Márcia, a Cláudia e a Ana Beatriz, que são, respectivamente, a Másia, uma amante do Marcos, e a filha dela. Então, nós ainda tínhamos quatro pessoas a serem localizadas. Com a prisão, na data de hoje, nós tivemos um dos envolvidos, o Gideon, ficou calado, de 56 anos, ele ficou calado, é um indivíduo bastante conhecido por essa polícia judiciária. Ele já teve várias passagens por roubo de veículo, inclusive uma tentativa de latrocínio, e ele se manteve em silêncio, e nós respeitamos o direito constitucional dele. Nós tivemos o segundo indivíduo que foi preso, o qual, ao chegar nessa delegacia e saber das consequências dos atos dele, ele se mostrou bastante arrependido e contou os pormenores da ação criminosa. O que ele relata? Vamos ao primeiro crime. No primeiro crime, que teve como vítima Elisamar e os seus três filhos. Ele relatou, e aí eu falo para vocês que a investigação vai ter que continuar para chegar a essa concretude do que ele falou para a gente. Ele relatou que o Tiago, junto com o Marcos, encomendou ele e o Gideon para que fizessem os dois crimes. Por esse pacote de crime, eles receberiam R$ 100 mil. Nós apreendemos R$ 15 mil já na casa do Gideon, hoje em espécie, que seria pagamento dessa quantia. O que ele relatou é, por esses crimes, ele receberia esse dinheiro e esses crimes começariam pela Elisamar só por ela. E qual a intenção dele? Elisamar teria um dinheiro que o Tiago queria, esse dinheiro para ele, e ela seria traída aqui para a cidade do Paranuá, onde eles montariam uma casinha para ela. Ela seria colocada em cárcere, eles iriam subtrair essa quantia da conta dela e, a partir de então, eles dariam fim à vida dela. Só que a Elisamar chega no Paranuá com as três filhas. E, diante dessa situação, eles acabam a retendo, a amarrando, saindo para fora do DF, segundo eles, ela convida, e, quando chega na cidade de Cristalina, eles a sufocam e, depois, ateiam fogo no veículo. Certo? Nesse momento, as crianças também foram sufocadas, segundo o relato deles, sufocadas e eles colocaram fogo no veículo. Certo? Cada um, ele menciona a participação de cada um, quem ateu fogo, quem sufocou crianças, inclusive, ele menciona que o Tiago também teria sufocado um dos filhos. Nesse momento, a Renata e... Renata está aí? Renata e Gabriela. Renata e Gabriela já se estavam sendo mantidas em cárcere na região de Planaltina. Elas estavam cinco dias em cárcere, também com fito patrimonial. A Renata teria vendido uma casa em Santa Maria, estaria de posse de 400 mil reais. Esse dinheiro era cobiça do Marco, o marido dela, e ele teria combinado de a manter em cárcere para tentar subtrair essa quantia. Segundo eles, nenhuma das subtrações deram certo. Eles perderam senha, eles não conseguiram entrar no banco, não deram certo. Essas outras pessoas foram mantidas por cinco dias na região de Planaltina. Nós divulgamos aí o local do cativeiro, como também imagens dele entrando no posto de gasolina para adquirir a gasolina para ter a fogo nos corpos. Nós divulgamos para vocês agora. E, no dia seguinte, após executar, eles amaram as crianças, eles pegaram a Patrícia, a Renata e a filha e saíram de Planaltina em direção ao Café São Entrouco e chegaram até o Nair, onde o local que executaram da mesma forma, sufocaram e atearam o fogo no veículo. Um dos autores, o Gideon, está com os braços queimados. Segundo o interrogatório do Horácio, esses braços, teria havido um erro na logística na hora de queimar os corpos. Enquanto ele estava ajeitando os corpos, colocando dentro do carro, o fogo foi alteado e ele se queimou todo, tanto o rosto, pescoço e braços. E nós, hoje, conseguimos prendê-lo com as queimaduras nos braços. Essas pessoas foram encaminhadas para essa delegacia. Como o fito foi exclusivamente patrimonial, eles foram autuados pelos crimes de extorsão mediante sequestro, qualificado pelo resultado morte, podendo pegar uma pena de 24 a 30 anos de prisão. Antes que vocês comecem as perguntas, eu tenho que esclarecer que Gideon e Horácio estavam no local do crime. A investigação colocou eles lá. Resta agora saber a participação de Marcos, Tiago, Cláudia e Ana, que, segundo eles, sabiam de toda a trama e arquitetaram tudo e ainda remuneraram eles. Nós temos indício, porque o dinheiro foi encontrado, nós temos indício que isso pode ser fidedigno, certo? Agora, a investigação vai ter que continuar para localizar essas pessoas, verificar a veracidade dessa versão, porque, a priori, a gente estava trabalhando com os dois mortos. Os dois, Marcos e Tiago, são também velhos conhecidos nossos, passagem por roubo de veículo. O Tiago estava com o mandado de prisão em aberto, por isso que nós falamos, vislumbramos a participação dele, por ele não ter aparecido na delegacia. Então, assim, a investigação caminha no sentido de localizar essa pessoa e confirmar o que nos foi falado no interrogatório, qual seja que eles arquitetaram toda essa trama desse hediondo, repugnante crime que aconteceu aqui na nossa região. O que eu estou te falando? se nós tivemos o encontro com essa versão que nos surpreendeu na data de hoje. A versão é muito rica em detalhes, certo? Inclusive, nós temos imagem que nós estamos a confirmar do Marcos entrando no condomínio no dia 15, quer dizer, posterior aos crimes. Então, a versão, ela pode, ela pode não, ela é robusta. Eu não vou ser imprudente de afirmar que eles estão completamente envolvidos, por quê? Foi uma matança em série. Nós tivemos aí seis corpos encontrados de uma forma bem abrupta. Outra situação, ele relata que esses crimes aconteceram fora do DF. As vítimas saíram daqui com vida e lá se procedeu. A situação da asfixia e, posterior, eles atiarem o fogo no veículo. O senhor falou que os dois estiveram no local do clínico e que talvez o pai das crianças tenha sufocado uma criança. Então, havia, além dos dois, as pessoas... Aí, participou da execução dos filhos. Ajudou a sufocar as crianças e atiar fogo no carro por conta de dinheiro. A entrevista esclarece muitos pontos aí. Um deles, como eles foram mortos. Eles foram todos sufocados e, em seguida, queimados. Como você disse, é impressionante você pensar na imagem de crianças sendo sufocadas até a morte e depois atiadas fogo no corpo delas. Pelas mãos do pai. É, o pai tem encomendado isso, tem prometido 100 mil reais por esse crime hediondo. Não só o pai, mas também o avô, porque o crime teria sido tramado por Tiago e Marcos. Pelo avô também, que é pai do Tiago, né? Tiago é o autor, é o orquestrador dessa trama diabólica, né? Que loucura. É muito impressionante.